Esse é o Júlio de Júlio de Maravilhosa, porque ganhando um joguinho qualquer contra o time Mequetrefe Estão achando que serão campeões da Guarda Baracup Tudo bem? Tudo bom, né? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação Porque a qualquer momento eu posso lançar um vídeo aí e vocês vão perder Então tem que ativar o sininho lá, meu irmão, senão vai perder E se você já é inscrito, compartilha com seus amigos, tá? Agora vamos para a análise mais complexa e melhor da internet brasileira Que é minha Tudo bem que foi um jogo bem sem graça, né, gente? Nossa, um timezinho Mequetrefe que o Flamengo jogou Ai, o Flamengo fez mais obrigação de ganhar desse timeco aí, Mequetrefe Bom, vamos para a mesa mais tecnológica da internet brasileira Mesa tática O Flamengo começou o partido com o Leandro de ECO Alves Lá do lado direito tava... Tava o Pará, aí depois tava o Rodolfo, tava o menino de condomínio Rodrigo Caio E do lado esquerdo tava o Renê, né? Aí na frente tava ele, né? Pelo amor de Deus do colombiano, barra brasileiro que já vira a minha vida Aí do lado do Coenjá Na frente tava ele, rapaz, que homem lindo, né, gente? Pelo amor de Deus Diego! Lá do lado direito tava o Averton Ribeiro Averton Ribeiro Averton Ribeiro Aqui do lado esquerdo tava o Vitinho E na frente tava o RIPI Aí o Vitinho, no segundo tempo, o Vitinho aproveitou que tava mais pra fora do campo Saiu pra entrada do rapaz Que é isso, rapaz? BRUNHERRIQUE Olha, eu aceito empatar com o Resente Eu aceito Tomasso Forro do Bambu Vai perder pra esse time do Botafogo? Não! Não aceito! Agora precisamos falar desse menino, o Bruno Henrique, né, gente? Que maravilhoso! Que pecado! Muitos falaram Nossa! É muita grana pra esse jogador Ai! Ele não vale isso tudo Vale! Eu acho que o Flamengo tem que ir lá no Santos, bater a porta e falar assim, ó Toma mais 20 milhões aí Bicho! O cara jogou assim com um olho só Imagina com dois É um ciclope rubro-negro! Agora vamos para o mapa de calor Claro! Não podia ser outro, né, gente? O ciclope rubro-negro! O mapa de calor vai ser do menino ciclope Bruno Henrique Que... Pelo amor de Deus, né, gente? O Flamengo pagou barato esse menino aí, hein? A gente tá com dinheiro, a gente podia pagar o dobro isso aí Acho que muito justo Agora vamos ver o mapa de calor desse menino em campo Pá! Aí, ó Caraca, é maluco! Olha lá, rapaz! Ele fez o Gun pegar fogo E os Razers do ciclope Esse é o Bruno Henrique, rapaz! No final da partida, o Bruno Henrique deu uma entrevista falando sobre aquele impedimento do gol do Gabigol Ele falou o seguinte O árbitro, ele até brincou comigo e pediu desculpa Porque ele falou Pô, você é muito rápido E eu achei que você tava na frente ainda Eu falei com ele, eu saí atrás do marcador, né? E onde eu já tinha a minha especificidade ali Claro, gente! Essa é a especificidade do Bruno Henrique, pô É muito clara essa especificidade Né? Porque você percebe que o estilo de jogo dele era a especificidade Especificidade muito boa do Bruno Henrique E se ele falou que é a especificidade É porque é a especificidade Tá achando que acabou? Não, não acabou não Agora vamos para o Toca e Corre E com ele O Abel Braga Abel, por que você terminou a partida com o 3 volante? É porque não deu tempo de colocar 4 O Bruno Henrique pode ser titular? Bom, se ele jogar de volante, pode ser É possível jogar Diego, Everton, Ribeiro e Arrascaeta no meio de campo? Ah, o meu de volante Ficou onde? O Flamengo vai contratar mais jogadores? Ah, com certeza Vamos contratar VO-LAN-TE Eu gosto de volante Tá aí o Abel Braga, tá aí o Abelão Então é isso, galera Então até terça-feira Olha, vai ser um jogo dificílimo Jogo que vale a liderança do Guanabara Cup Gente, Flamengo e Boa Vista Que doideira Vai ser É o clássico, né? É a grande rivalidade desse campeonato é o Flamengo e Boa Vista Então até lá, seus iludinos maravilhosos Tchau 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 Tchau